Olá, glamourosas! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que vocês estejam bem. E hoje eu vim com um vídeo de comprinhas pra vocês de esmalte e batom, tá? Vim trazer algumas coisinhas pra vocês verem. E eu comprei algumas coisas também por sorteio, tá? Só que eu não vou estar mostrando agora porque eu vou deixar acumular bastante coisa pra poder mostrar pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo. E vamos às comprinhas, né? Eu falei, vamos aos esmaltes. É esmalte e batom que eu comprei. E o que não é de maquiagem, eu comprei esse negócio de cabelo aqui, ó. Tá? Eu paguei R$2,99. Pode ser que no próximo vídeo que eu for fazer eu apareça com ele o cabelo solto. Porque uma glamourosa linda. Eu acho que foi a Roseli. Eu vou ver direitinho. E ela falou pra mim aparecer de cabelo solto. Eu vou estar fazendo uns vídeos de cabelo solto também, tá? Pra mudar um pouco o visual. Esse aqui é uma fofura. Gostei. Eu paguei R$2,99. E eu tinha comprado, eu acho que eu não mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas, o batom da Intense que eu comprei. Eu não sei se eu mostrei. Eu não lembro direito. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui, ó. Esse aqui da Intense. É o 330. Só não sei o que vai dar pra focar. Ai, toda vez eu expiro, nossa. Deixa eu ver se eu vou focar. Ai, é o 330. É o 330, que vocês falam muito, que tem muitas meninas que falam que é igual o da Rubiu da MAC, tá? Que parece muito com o Rubiu da MAC. Esse aqui. E ele é lindo, ele é mate, ele é maravilhoso. Vou fazer um sortinho pra vocês verem. Deixa eu ver. Ó. Ele é assim, ó. As meninas falam que parece muito com o Rubiu da MAC, tá? Eu já usei ele já e amei. E se vocês quiserem, eu faço uma resenha pra vocês. Tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar tudo aleatório aqui, tá? E o que eu for lembrando de valores, eu vou falando pra vocês. Começar com o esmalte, que é melhor, né? Eu vou pegar tudo aleatório, tá? Eu comprei esse aqui. De lixia da Vult, ó. Essa cor é linda, ó. Inclusive, eu tinha um e coloquei já pro sorteio também. E nesses... E nesses esmalte da Vult, eu paguei R$4,10, tá? Em cada R$4,10. Eu comprei esse aqui, que é lindo. Esse aqui é cremoso. Esse aqui é meu vermelho, ó. O meu vermelho, ó. Que lindo. Lindo, lindo, lindo. Ó, esse aqui também, ó. Esse aqui é juras de amor. Lindo, lindo, lindo. Tipo uma sala, né? Essa cor que estão falando agora, que é do momento, né? Ó, que lindo. Ó. Juras de amor cremoso. Tudo R$4,10. Eu comprei esse aqui também, que é o desfile, ó. Eu vou fazer um vídeo mostrando os esmaltes da Vult pra vocês, tá? Mais um. Pra vocês estarem... Desfrutando de alguns vídeos. Comprei esse aqui também, que é lindo. Esse aqui é panqueca doce. Olha que lindo esse. Um nudezinho bem fofo, 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 ó. Bem lindo. Deixa eu ver se não dá pra me aparecer, ó. Vou ficar mostrando pra vocês, ó. Esse aqui. Panqueca doce. Lindo, né? Aí comprei esse aqui também, ó. Esse aqui é cremoso, passional, ó. Cremoso, passional. Lindo, 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 ó. Lindo, lindo, lindo. Todo da Vult, por enquanto, que eu tô mostrando. Aí tem esse aqui, que é beijo quente, cremoso, ó. É outro vermelho lindo também, maravilhoso, ó. Lindo, lindo, lindo. Eu comprei bastante esmalte da Vult. Porque eu estou em love. Tem esse aqui, que é o cinema, ó. O cinema. Tipo um rosa, ó. Meio escuro. Lindo, lindo, lindo. Deixa eu ver se tem mais. Tem mais um da Vult. Esse aqui é meio amargo. É outro também, meio nudezinho, puxado marrom. É mais escuro do que esse aqui, ó. O panqueca doce. Tá? Ó, que lindo. Lindos, né? Então, parece que são 60... 60 esmaltes da Vult, que a Vult não tem. Deixa eu ver se eu não vou vir da Vult. Não. Aí, ó. Eu comprei esse aqui da Colorama, que é uma coleção. Eu não sei se é nova essa coleção. Brasileirinhas. Esse aqui é trem bom. É um amarelo, ó. Lindo. Trem bom, cremoso. Esse aqui da Colorama eu paguei... Deixa eu ver se tá aqui. Hum... Tá. Eu não lembro quanto eu paguei nesse da Colorama. Foi dois e pouquinho, viu? Aí eu comprei também da mesma coleção. Esse aqui, o rosa, maneiro. Ó. Maneiro. Eu não vou desfocar, porque eu vou ter que ficar focando e desfocando, então eu já deixo assim. Tá? Lindo esse rosa. Aí também da coleção Brasileirinhas, eu comprei o Partiu. Olha que lindo esse azul. Hum... Ó. Lindo, lindo, lindo. Tá? Aí, eu comprei esse aqui da Alfapá. Eu gostei da cor dele. Parece uma sala, ó. A cor do momento. Deixa eu ver que cor é essa daqui. Vê se tem a cor, né? Ah, tá aqui. É Vinho Vivo. Aqui, ó. Vinho Vivo. 0,15. Viu? Ó. Lindo, ó. Da Alfapá. Peguei só um desse. Deixa eu ver se tá aqui o... Não. Não. Aí, eu comprei esse aqui. É uma marca que eu não tinha visto ainda. É doida por esmalte. Sou eu. Olha que linda essa cor. Esse eu paguei... Esse eu paguei R$3,70 nesse daqui. R$3,70. E a cor dele é... Vai cober, né? Laura Perolado. Ó. Laura Perolado. Lindo, né? Aí, continuando, eu comprei os tratamentos de unha. Eu comprei os tratamentos de unha que eu vi lá. Eu comprei esse aqui da moda. É vitamina E. Contém óleo de cravo. Básico, a falecedora, ó. Mais um tratamento para as unhas. Esse aqui... Deixa eu ver quanto que eu paguei se tá aqui. Eu acho que foi R$2,45, viu? Esse R$2,45. Esse aqui é tratamento também. Provitamina BS. É... 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 A cegueta. Ai, eu nem lembro o que tem aqui. Eu sei que tem vitamina aqui também, ó. Tratamento para unhas também. Da moda. E comprei esse aqui. Comprei esse aqui da linha Dote. Tratamento fortalecedor. Com tox-free. Acho que é isso, ó. Esse aqui, deixa eu ver se tem aqui... Esse aqui eu paguei R$2,30, tá? R$2,30. É, de batom, ó. De batom de esmaltes. Foi só isso. Tá? De esmaltes foi só isso. Só. Agora eu vou mostrar o batom que eu comprei. Deixa eu mostrar para vocês. Está tudo... Tudo... Embalado. Esqueci de tirar da embalagem. Ó, está tudo embalado. A ver se dá para tirar tudo assim, rápido. Espera aí, glamourota. A louca que não tirou, ó. Eu comprei três batons da Max Love. O mate. Aquela linha mate agora que está... Que está... Que lançou, né? Agora todas as marcas que estão lançando os batom mate. Eu comprei três. Acho que foi três que eu comprei. Três, não. Foi dois, quatro. Ah, não sei. Eu vou ver aqui. Depois eu falo para vocês. Esse aqui é o mate laranja. Olha só. É o mate laranja esse aqui. Ó. Mate laranja. E essa cor aqui, ó. Lindo, lindo, lindo. Tá? Vou fazer um swatch aqui para vocês. Ó, esse aqui de cima. Esse aqui eu paguei nove... Deixa eu ver esse daqui. Nove. Nove e noventa e cinco. Eu paguei nos batons, tá? Aí eu comprei esse aqui. Esse aqui é o rosa chique 07. Esse aqui é o mate laranja... Laranja 10. Laranja, ó. Laranja. Tá falando laranja. E esse aqui é o rosa chique 07. Ó. Que rosa lindo. Ó. Vou fazer um swatch. Para vocês. Ó. Esse aqui de cima. Lindo, né? Ai, eu estou em logo com esses batons. Llamurosos. Aí. Deixa eu postar mais um pouquinho. Ah, tá. Aí eu comprei esse aqui. Mate boca. Batom líquido mate boca 02. Esse aqui. Eu não tinha nenhum assim mate. Comprei esse aqui. Esse aqui é tudo nove e noventa e cinco, tá? Foram todos nove e noventa e cinco. Ó. Assim, ó. Cor de boca. Ó. Lindo, né? Eu não vou mostrar muito. Porque vocês conhecem já esses batons, né? Muitas de vocês conhecem. É. Acho que... Quase todas tem esses batons líquidos aqui. Então, não é muita novidade, né? Então. Ó. Aí eu comprei esse aqui também. Esse aqui é o batom líquido Drip 03. Ó. Assim, ó. Eu vou fazer um swatch aqui rápido pra vocês. Nossa, ele é lindo, hein? E essa cor aqui embaixo, ó. Maravilhoso, né? Rosa lindo. E os da Tomate, assim, nesse formato de gloss, acabou. Aí eu comprei... Dois da Vult. Vou mostrar pra vocês. Eu comprei dois da Vult. Eu vou estar mostrando agora pra vocês. Eu comprei o 38 e o 01. Tá? Eu comprei o 38 e o 01. Ó. 38 é aquela embalagem normal mesmo. E ele é essa cor aqui, ó. Ó. Ai, não tá focando. Ó. Lindo, né? Ó. Vou fazer um swatch aqui pra vocês. Ó. É essa cor aqui embaixo, ó. Essa aqui. Esse daqui eu paguei oito e... Oito e dez, parece. É. Oito e dez nos batons. Da Vult. Oito e dez. Aí eu comprei esse aqui. O 01. O 01. Que é um vermelho. Lindo também. Ó. É o 01 esse aqui. E ele é assim, ó. Olha que lindo esse vermelho, ó. Fazendo um swatch aqui pra vocês. Olha só. Maravilhoso, né? Esse batom da Vult é baratinho, viu? Glamorosas. Paguei oito e dez neles. E compensa, viu? Aí, continuando com a saga de batons. Eu tô louca com o nome de batom, viu? Eu não posso ver um batom aqui. Eu já tô lá. Correndo pra comprar. Aí eu comprei. E... Da Max Love. Eu não sei se esse aqui é mate. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Aqui. Ó. Esse aqui. Ó. Da Max Love. Ó. Esse aqui é o 163, ó. 163. Aqui não tá falando se é mate. Acho que não é mate, não. Ó. Ele é assim, ó. Que lindo. Lindo, lindo, lindo. Ai, tem que fazer só de tudo. Que tem mais batom pra me mostrar. Eu faço resenha pra vocês, tá? Ó. Que tem mais batom pra me tá mostrando, não vai dar. Ó. Então, essa cor é super cheirosa. Eu faço... Resenha pra vocês. Tem que abrir tudo aqui. Se não, o tempo vai... O tempo aqui da... Da bateria vai acabar a câmera. Esse aqui é da Max Love também. Esse aqui é 143. Ó. É 143. Esse aqui é... Assim, ó. É um vermelho. Ó. Lindo, lindo, lindo. Ó. Maravilhoso. Lindo, né? E aí, eu comprei... Da Max Love. Comprei. Ó. Esse aqui é mate. Orquídea... Orquídea mate. Esse aqui é orquídea mate. Ó. Orquídea mate 06. Esse é assim, ó. Que lindo esse, né? Maravilhoso. Nos batons da Vult, eu não sei se eu falei pra vocês. Eu paguei... 8,10. No da Max Love. Deixa eu ver se tá aqui. Eu paguei 5,10. Nesses aqui, eu paguei 5,10. Da Colos. Esse aqui eu paguei 12,75. Porque é mate. Então, foi um pouquinho mais caro. Aí, eu comprei da Colos também. Mas não é mate. Mas não é mate esse aqui. Esse aqui é Forever Pink. Ó. 163. E essa cor aqui, ó. Que lindo, ó. Rosa maravilhoso. Esse aqui... Esse aqui... Eu paguei 6,75, tá? Nesses aqui. 6,75 nesse. Aí... Eu comprei... Dois da Verítica. Deixa eu ver se da Verítica tá aqui. Não tá, mas foi 5,75, viu? Da Verítica. Ó, esse aqui é o da Verítica. Esse aqui é o 69. 69. E essa cor aqui, ó. Lindo. Não tem um nome. Não tem um nome aqui. Eu acho que tem sim, ficou. Acho que eu joguei pra por fora. Esse aqui é a coleção Rosé. Número 72. É, não tem. Coleção Rosé que fala. Esse que eu vou mostrar pra vocês é lindo. Esse que eu vou mostrar pra vocês é lindo, ó. Olha só. Que lindo esse daqui, ó. Maravilhoso. Aí, Glamourosas, eu passei no Xing Ling, né? Aí, eu passei no Xing Ling e comprei. Aí, eu tava andando lá pra ver se tinha alguma novidade. E vi uns batons novos lá. Não sei se vai dar pra mostrar tudo pra vocês. É uma coleção, é um batom dessa marca aqui, ó. Queen. Dessa marca aqui, Queen. Ó. Essa marca aqui, Queen. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Queen. Deixa eu ver se dá pra ver, ó. Queen. Queen Makeup. Aí, já tava escrito que é batom mate. Tá? Vem essa coroinha aqui, assim, ó. E escrito Queen, tá? Esse aqui eu paguei R$3,00 esses batons. Esse aqui é o 07. Esse aqui é o 07. É assim, ó. Fala, porque ele tá falando aqui que eles são todos mate. Tá? Esse aqui é cor de boca. Aí, eu comprei esse aqui, ó. Esse aqui é o 02. Esse aqui é o 02. Assim, ó. 02. Deixa eu fazer aqui. Ó, que lindo. Lindo, né? Eu paguei todos os R$13,00 neles. Esse aqui é o 01. E tem uns. Todos eles vão pro sorteio também. Não esses, né? Ó. Ó, esse aqui que lindo. Vermelho. Puxado por rosa. E é uma marca nova. Queen. Queen Makeup. Eles custaram tudo R$13,00. Esse aqui é o 09. 09, ó. 09. Lindo, né? Ó. Esse aqui é o 06. Ah, esse aqui é show. Olha esse. Glamourosas, ó. Ele é um... Meio... Ai, meio vinho, roxo escuro. Esse é o 10. Esse é o 10. É um cor de boca, ó. Maravilhoso. Maravilhoso. Tá? No sorteio vai ter todos esses batons. Jasmine, cigana. Todos. Tá? E o 08. O último. Pra acabar. Nossa, quanto batom esmalte, hein? Esse é lindo, ó. Hum, maravilhoso, né? Então, vamos lá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? De comprinhas de esmalte e batom. Deu a louca de mim. Fazer aqui, né, Claudinha? Me interne. Me interne, porque eu pirei nos esmaltes, nos batons. Espero que vocês tenham gostado. Espero que não tenha ficado escuro esse canto aqui, ó. Acho que eu tinha que clarear mais um pouquinho. Mas no próximo eu vou dar uma clareada a mais, porque acho que ficou um pouco escuro. E é isso, Glamourosas. Dê um like no meu e no seu canal, tá? Pra divulgar os nossos vídeos. Porque é meu e de vocês também. Deixe comentários. E favorito do canal, que é meu e seu. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meu amor, vocês.